Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje O jogo de hoje é... Obitus! Lançado exclusivamente nos Estados Unidos em 1994, desenvolvido pela Synoxis e publicado pela Bulletproof Software Tá com cara de jogo que se jogar sem o manual vai dar um trabalhinho, hein? Mas nós vamos aqui na raça, como se a gente tivesse alugado ele na sexta-feira E nós vamos jogar sem saber nada, vamos ver se ele é intuitivo, se ele é embaçado, se dá pra brincar, se não dá Vamos lá, start! RPG em primeira pessoa, rapaz Você está parado na frente de uma torre de pedra, quatro portas pesadas, estão dispostas na parede, uma chave prata está no chão Olha, é o comecinho aí, onde a gente estava Então, vamos ver A tela ali, tá bem legal, tá bem grande, né? Os outros jogos que a gente via, ele era dividido no meio, de forma vertical, né? Esse está horizontal, então a tela está mais wide, digamos assim Bem bacana Esquerda e direita, vira o personagem Imagino eu que pra cima e pra baixo, né? Faça ele andar Mas por enquanto a gente não consegue Joguei Tá, então assim, ó X, joga o item fora Y, pega o item Então, vamos lá, cadê a chave? Y Aí, R e L troca os itens do inventário B B usa o item Demorei pra achar a porta Mas achei e... Então, vamos lá X joga fora Y usa B É... Y pega e B usa Você está deixando o santuário da torre? A floresta de Falconwood está à frente Temos aí uma narração bem RPG, né? Aqui a gente volta... Eita, foge Nosso HP é medido por aquelas velas ali no canto Pô, muito interessante, hein, cara? Ó, agora a gente tem uma faca também Eu tenho uma faca e não tenho medo de usá-la Esse bicho é muito mais forte que eu Caramba, cara Que difícil Uns bichos fortes da pega A faca acaba... Difícil Achei Bom, esses jogos sempre foram bem complicados, né, mano? O Advanced Dungeons & Dragons Eye of the Beholder Acho que é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei no Super Nintendo, mano Ah, aquele lá em Bastadão Voltou pra torre Agora eu gostaria de recuperar meu life Isso aqui não faz nada É Me lasquei Mas e aí? Vocês já haviam jogado Óbitos alguma vez na vida? Gostam de RPG em primeira pessoa? Eu até hoje nunca joguei nenhum que eu falasse assim Caramba, esse é extremamente bem feito Eu joguei alguns que me chamaram a atenção Alguns que até deram vontade de continuar Mas Que eu gostei tanto quanto eu gosto de RPGs convencionais Ainda tô esperando aparecer um desse Ainda não foi o caso Esse daqui é um deles Achei mais ou menos Mas Tá bem mais dinâmico Já começa na ação Você já sai dali Já tem bicho pra matar Item pra pegar Não tá tão... Assim Labiríntico não sabemos Porque eu joguei muito pouco Mas eu gostei Gostei da Dinamicidade do jogo Ele não tem muito segredo Então Facinho de pegar e jogar Esse é um ponto bem positivo Mas quero saber de vocês Vocês já jogaram ele antes? Nunca tinham jogado? E a perguntinha que vale Um milhão de flechas desperdiçadas no escudo do inimigo Vocês teriam Óbitos na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca? Hã? 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 Olha Eu Eu acho que esse daqui eu teria, cara Talvez é um ótimo jogo Aí pra iniciar nesse mundo De RPGs em primeira pessoa Ele é bem mais rápido Do que os outros que a gente já experimentou Então Esse daqui Seria Talvez o primeiro jogo que eu escolhesse Pra Engrenar Nessa Nessa linha Diferenciada de RPGs aí Um pouco difícil Como vocês puderam ver Mas interessante Eu gostei Deixe seu joinha no vídeo Se você curtiu também Se não gostou do jogo Comente aí embaixo Vamos bater um papo Vamos conversar um pouco sobre ele Inscreva-se Caso seja novo Assim a gente pode chegar nos 50 mil inscritos Tá bem pertinho Vem fazer parte dessa bagunça com a gente E no mais Nós nos vemos no próximo vídeo Um grandíssimo abraço E see ya Tchau tchau Mas olha só Encontramos Encontramos o RPGzinho de primeira pessoa Que dá pra tentar jogar rapaz Sem se matar em menus diferenciados Sem ter que fazer ficha de um milhão de personagens Sem perder duas horas fazendo nada Fuxa Fuxa Esse aí Vou falar hein Esse daí A velocidade do gameplay Também me chegou a atenção rapaz Uma pena Que seja extremamente punitivo Se é doido bicho Parece que os caras gostavam De fazer a gente sofrer Não é mesmo? Espadinha pra cima Pra todos que assistiram o vídeo Um abração especial Para os meus do Cluben Vocês são demais Tchau 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 Tchau